Vou te ensinar a fazer um jantar leve, sofisticado e de fácil preparo. É um robalo com purê de banana da terra e pimenta cambuci recheada de legumes. Para o purê, 200 gramas de banana, que são aproximadamente duas bananas, 90 ml de leite e água. Vamos cortar as extremidades da banana. Cortando as extremidades, colocaremos a banana dentro de uma vasilha com água e levaremos ao micro-ondas. Tempo suficiente para que a banana fique com essa abertura. Com ela ainda quente, descasque-a. Corte-as em fatia. Leve a banana ao liquidificador. Acrescente o leite, sal e pimenta. Vou te levar.